Fala galera, estou aqui hoje para derrotar o guardião vermelho, porque quem não viu o vídeo passado eu passei a fazer vermelha lá, é muito difícil, mas foi, então em 3, 2, 1, quem não deixou o like vai, vai, não vai conseguir, nenhum desses desafios não vai ganhar nenhuma chave para abrir isso aqui, não, deixa assim, vai, então em 3, 2, 1, se inscreve no canal, não, e tem mais, ela vai ter muita música aqui, ela vai ter música, mas o som está meio baixo, para mim não está, mas para você está, agora eu vou derrotar esses gnomos, eu não sei se nem era para eu estar de zumbinho, que eu tinha derrotado o último guardião, os dois últimos, de zumbinho, só que não com camarumbinho, que eu nem tinha ele, sai daqui, primeiramente é só você ficar esperando o guardião aparecer, é só ficar rodando aqui e pronto, pelo menos eu acho que é isso, que vai ficar aparecendo o gnomos infinitamente, eita, vamos lá, alguém me ajuda a derrotar esses gnomos, então o guardião vai aparecer, aí o guardião apareceu, taquei tudo errado, meu ok, vou dar o giro zumbinho aqui, ó, não sei porquê, eu sempre uso todas as minhas habilidades primeiro, depois de usar o robô, antes de usar o robô, não morre com essa porcaria de gnomo, fode, 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 fode monstro oi beleza com você tchau não você vai ser um dos meninos que eu vou eliminar 9 de vida 9 de vida vou colocar um boquiou o de cura mais uma vez estou tentando o que que aconteceu e pra cá acho que o guardião some né você perde o desafio tá aqui a bomba de coisa tudo errado gravidade vai ter um nome aqui que vai explodir na minha cara oi meu pé tá coxando por que sempre nas horas você não quer que coxe ele coça alguma coisa parte alguma parte sua coça não me mata não me mata não me mata não me mata não sou seu amigo se eu sou amigo dele como por que eu tô tirando nele mano para de tremer a câmera que agonia disso cara minha câmera tá torta peraí ai o guardião surgiu sai 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 por que que eu fui para o lado dos que não amo mano para de coçar por favor a única coisa que eu quero que você pare de fazer é coçar só isso tá rodando aqui ó a bolívia aqui de novo gente ó vocês podem me dizer se eu não derrotar esse esse guardião que não morou hoje nesse vídeo dicas como derrotar ele botar robô sim mas problema que é muito bom colocar um da bazuca aqui ó que vai tacar um coisa fiquem parado aqui porque meu amigo vai tacar ai 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 Então não ande pra trás Que senão eles te alcançam Mas por que eu parei? Por que eu parei pra matar a porcaria Colocar um... Ninguém sabe Ninguém sabe Não sai daqui Seus gnomos ruins Marre Sai de fora daqui Nossa, meu Deus do céu Atira na cabeça assim pra dar crítico Não fica perto desse monstro Não fica perto desse monstro Não Fica perto desse monstro Sai Eu vou fugir Não sei nem porque eu tô fazendo isso Sendo que eu falei que eu ia fugir Uou Uou Eu sei que isso não adianta muito Ai meu Deus Foge Zumbinho Camarão Essa é a minha última tentativa Que eu vou jogar Com o zumbinho Camarão Eu juro Cadê? A série é pra atacar Tá tocando mal rock aqui De gnomo Assim mas Gnomo não Você lutando contra o gnomo Mas não tá Porque tá baixo o som Pra vocês E eu derrotei Ele não é mesmo Uuuu Com onze de vida Yabui A estátua quebrou 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Finalmente Meu negócio Fica desfocando Só falta o azul Que eu não sei O que é o azul Que eu nem terminei O azul ainda Mano Cadê o portal Que eu nem lembro mais Onde é que fica Cadê o portal? Ali ó Aquele ali é o caminho Meu Deus do céu Foi legal Aquele ali é o azul Esse aqui é o azul Esse aqui é o arco-íris Vamos lá Três, dois, um Ui Tá aqui Vai ter que colocar No último Pra Ressurir Pra colocar O gnomo arco-íris Tem que Ver Esses Negócios Que tão sem Vem Alguma coisa Legal Não acredito Que eu ganhei isso Eu ganhei um chapéu É que nem a coroa Que eu vou ganhar No baú De Duzentas estrelas Né? Eba Gente Muito legal Meu presente Uma honra Depois Depois Acabamos Um De é só isso que isso não 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 é possível que ele só faz isso não me fale que é só isso que ele só ele só joga ele só joga carta é a única utilidade para esse negócio fazer o que não vou deixar o é o que é? Vamos lá. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mano, mas como é que esse negócio quebra? Mano, mas que raiva. O que é que ele quebra? Morre logo, bicho feio. Filha da mãe! Volta aqui, mano. Você vai ver. E aí... Achei que isso não vai ver.